Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Anderson Silvestre e hoje vamos falar um pouco sobre automação industrial. Então preparei aqui para vocês uma aplicação. Essa aplicação consiste no selador de tampas automático. Então o que seria essa aplicação? O que seria esse selador automático de tampas? Imagine um recipiente que já vem numa linha previamente abastecido, ele já está com o produto inserido e nós precisamos fazer a selagem daquela tampa. Então no processo esse produto já vem vazado, em alguma parte da linha essa tampa já está inserida nesse recipiente, ele vai entrar nesse selador automático onde um cilindro pneumático vai fazer a pressão dessa tampa. Então tem recipientes que a tampa é através de rosca, nesse caso é através de pressão. Uma vez pressionada essa tampa, o recipiente sai da linha e retorna ou avança para o processo. Então nós estamos falando só dessa parte onde vai fazer a selagem da tampa. Temos uma parte anterior e temos uma parte posterior. Nós vamos se concentrar só na parte onde vai fazer a selagem da tampa através de cilindros, cilindros, cilindros pneumáticos. Então para compreender todo esse processo eu dividi essa aula em três partes. Primeiro nós vamos trabalhar no simulador para ver toda a parte funcional da máquina, depois nós vamos trabalhar aqui nos circuitos e depois na parte prática. Então vamos observar agora no simulador esse processo. Temos então aqui dois simuladores trabalhando em conjunto. Nós temos o simulador CAD SIMU, onde nós temos a programação, a lógica de funcionamento desse sistema e nós temos aqui o PC SIMU, onde nós temos o layout da aplicação. Vamos falar um pouquinho primeiro do layout para entender todo o processo como um todo. Vocês conseguem perceber aqui que nós temos botões de comando, botão de liga, botão de desliga e botão de emergência. Ao apertar o botão de liga vai ser direcionado o recipiente naquela correia. Ao chegar no sensor vai parar a correia e acionar o cilindro pneumático. Esse cilindro pneumático vai fazer a selagem dessa tampa, vai fazer o retorno e vai ligar a correia novamente. Nesse momento vai vir o outro recipiente e o processo se repete. Então nesse processo de automação a gente consegue ver alguns elementos que tem em qualquer sistema industrial. Então nós temos ali a parte mecânica, nós temos a parte elétrica de controle, nós temos a parte pneumática e em outros casos nós também podemos ter a parte hidráulica. Então o sistema industrial ele é dividido em algumas partes, em alguns setores que estão presentes na indústria que são área elétrica, área mecânica, área pneumática e área hidráulica. Nesse processo, por mais simples que seja, nós temos três áreas, pneumática, elétrica e mecânica. Vamos falar um pouquinho de cada etapa, de cada área. Na área mecânica nós temos ali a correia. Nessa correia nós temos a parte mecânica que seria as estruturas, temos a parte de solda, parafuso, fixações, temos a parte de eixos, rolamentos, engrenagem. É toda a parte de movimentação mecânica através do motor elétrico. Na parte elétrica seria a parte de controle da lógica. No nosso caso nós vamos utilizar na lógica o controlador lógico programável, que seria o CLP. Mas poderemos ter essa aplicação de outra forma, como parte elétrica, com contatores, relês, temporizadores, entre outros. Temos aqui também a parte pneumática, que seria o acionamento do cilindro. Então a pneumática trabalha com ar comprimido sob pressão. Então esse ar vai fazer o direcionamento do cilindro, vai fazer o avanço ou retorno. Então essas áreas pessoal que eu falei para vocês, pneumática, hidráulica, elétrica e mecânica, estão presentes na indústria e o profissional da eletromecânica, ele trabalha, ele estuda todas essas áreas. Certo? No caso dessa aplicação não temos a área hidráulica, ela é semelhante à área pneumática. A diferença é que a hidráulica trabalha com maiores pressões. É um sistema mais caro, porém é um sistema mais preciso. Muitas aplicações, a pneumática dá conta, pela sua velocidade, o seu custo, né? Ela é muito mais dinâmica. Mas a hidráulica atende a serviços onde tem a maior pressão e precisão, tá? Porém o custo é mais elevado. Bom pessoal, então agora vamos ver aqui os esquemas de ligações e algumas explicações a mais sobre os componentes que fazem parte da automação industrial como um todo, tá? Vimos ali anteriormente que a indústria é composta pelas áreas mecânicas, elétrica, pneumática e hidráulica. Aqui nós vamos se concentrar mais na parte de lógica, que seria o CLP, que é o controlador lógico programável. Vamos falar um pouquinho sobre inversor de frequência e vamos também falar um pouquinho sobre circuito pneumático. Depois dessa explicação a gente vai ver na prática tudo isso em funcionamento, tá? Então começando aqui pela ligação do CLP, tá? Então o CLP, ele é um componente que está dentro de um painel elétrico para fazer toda a lógica de funcionamento da máquina, tá? Então a gente, através de um computador, um software específico, é realizada a programação inserido na memória do CLP, ele vai funcionar de acordo com o programa realizado. Pois bem, o CLP, ele é um componente eletrônico e como todo componente eletrônico, ele precisa ser alimentado para funcionar. Como exemplo, um computador, né? Precisa ter alimentação para ele funcionar. Ou através de um cabo com bateria, né? Ou a própria bateria interna, no caso. Então aqui, a alimentação do CLP nesse caso, ele está alimentado aqui no desenho com fase neutro. Essa alimentação poderia ser 110 ou 220 VCA. No caso, colocado diretamente em uma tomada. Ou essa alimentação poderia ser proveniente de uma fonte de alimentação. O que seria uma fonte de alimentação? Ela recebe o sinal de corrente alternada, transforma para corrente contínua. Ou seja, entra 220 e sairia 24 VCC. Então esse CLP poderia ser alimentado também em 24 VCC, dependendo do modelo. Então o CLP possui alimentação. Internamente ele tem um circuito eletrônico dotado de uma fonte. E ele fornece também aqui uma fonte de 24 VCC na saída do CLP. Claro que a gente tem que verificar qual é a corrente máxima disponível nessa fonte. Aqui como exemplo, eu usei a própria fonte do CLP para fazer o circuito. Mas como eu falei anteriormente, eu poderia utilizar uma fonte dessa. Para alimentar o CLP e ligar todo o circuito externo de comando. Então nós temos o CLP, além da alimentação e da fonte, nós temos o que nós chamamos de entradas. Então aqui nós temos as entradas do CLP. O que seria essas entradas? São os sinais que estão na máquina. Então como o que? Nós temos botões para ligar, botões para desligar. Poderemos ter chaves fim de curso. Sensores do tipo indutivo, capacitivo. Na nossa aplicação está utilizando o sensor fotoelétrico. Onde quando o recipiente passa na frente do sensor, a luz retorna ao bater no objeto. Indicando que o produto está posicionado. Aqui nós estamos trabalhando com sinais digitais. O que seria sinal digital? Ou o contato está aberto. Ou o contato está fechado. Ou o sensor está acionado. Ou o sensor não está acionado. Então eu coloquei aqui algumas sinalizações no CLP. Como esse contato de emergência está com contato fechado. Então imagina que essa sinalização está acesa. Como esse botão aqui de liga não está acionado. Então ele não está aceso. Ao apertar esse botão. Essa luz vai acendendo o CLP indicando que a entrada foi ativada. Então para cada entrada ativada ou não. Nós temos a sinalização no CLP. Quando essa sinalização. Ou quando o CLP recebe esse sinal. A CPU que processa as informações. Ela sabe se o CLP está acionado. A entrada está acionada ou não. E de acordo com a lógica de programação. Vai acionar suas saídas. Então exemplo. Na nossa aplicação. Ao apertar o botão de liga. Vai acionar a saída. Y1. Que vai ligar o motor. Ao acionar o sensor. Ele vai desligar o motor. E ligar. O cilindro. Então tudo isso é através de uma lógica. Essa lógica é feita no computador. Num programa. E jogado. Ou inserido. Melhor dizendo. Na memória do CLP. Então de acordo com a máquina. O equipamento. A gente pode mudar essa programação. Essa lógica. E com o mesmo CLP. Controlar diversos tipos de máquinas e equipamentos. Estou falando aqui com vocês. Sobre entradas de sinais digitais. Ou seja. Ou está ligado. Ou está desligado. Como eu falei anteriormente. Mas essas entradas poderiam ser também através de sinais analógicos. Sinais analógicos. Como exemplo. O sensor de temperatura. Que a temperatura varia de 0 a 100 graus. Como exemplo. Então essa temperatura. De 0 a 100. O sensor estaria mandando para a entrada do CLP. No caso. Uma entrada analógica. O sinal de tensão ocorrente. Exemplo. De 0 a 10 volts. Ou 4 a 20 miliampere. Se o sensor estivesse mandando. Monitorando uma informação de 50 graus. Estaria mandando um sinal elétrico de 5 volts. Se tivesse 100 graus. Uma tensão de 10 volts. Ou se tivesse 0 graus. Uma tensão de 0 volts. Então conforme a variação da temperatura. Nós teríamos uma variação de tensão. Ou de corrente. 4 a 20 miliampere. Mas no nosso caso. A gente está trabalhando com sinais digitais. Não vamos entrar em sensores analógicos. Nesse caso. Temos aqui também. A parte de saídas. As saídas do CLP. É que vai ligar. Algum dispositivo na máquina. Então no nosso caso. Nós temos aqui dois relês. Ligado na saída do CLP. Esse primeiro relê. É responsável. Para ligar o motor. Esse segundo relê. É responsável. Por ligar o cilindro pneumático. Certo? Então. Aqui na saída do CLP. Internamente. A gente tem algum circuito. Que vai acionar alguma eletrônica. Nesse caso. O CLP. Tem saída. A relê. E externamente. Eu estou ligando outro relê. Por questão de segurança. Mas eu posso ter CLP. Com saída transistor. Ou atriar. Isso depende da configuração eletrônica. Do CLP. Assim como as entradas. Quando é acionada uma saída. Essa sinalização. Aqui também é ativada. Através do circuito eletrônico. Do CLP. Então. Em resumo. O CLP. É um componente. Que a gente pode definir. Em três partes. Entradas. Parte de processamento. De sinal. E de acordo com essa lógica. Ele vai executar as saídas. Alterando os sinais de entradas. O que aconteceu na máquina. Ou no equipamento. Ele vai atuar as saídas. Para atuar de acordo. Com a configuração. Daquela máquina específica. Vamos então agora observar. A ligação do inversor de frequência. Então o inversor de frequência. Também é um equipamento eletrônico. Que serve para partir. Ou controlar. Motores de indução trifásico. Então o inversor. A gente pode dizer aqui. Que a gente. Tem três etapas aqui. Para a gente discutir. A parte de potência. A parte de comando. E a parte de parametrização. Então. Como é que é a parte de potência. A parte de potência. É a ligação de força. Então. O inversor de frequência. Ele pode ser alimentado. Na rede elétrica. Em monofásico. Ou em trifásico. Em monofásico. Para inversores. Em menores potências. Para inversores. De maiores potências. Exemplo. Acima de três CVs. Então já é aconselhável. Trabalhar. Em trifásico. Mas isso depende. Do modelo em questão. Independente. Se o inversor alimentado. Em 220 monofásico. Ou. Em trifásico. 220. Ou 380 VCA. A saída do inversor. Vai ser trifásica. Então sempre o motor. Vai ser trifásico. Então o inversor. Nada. A função dele. Nada mais é do que. Que pegar a tensão da rede. E na saída. Conseguir. É. Variar a frequência. Com isso a gente consegue trocar. A rotação. Ou trabalhar com rotações. Diferentes no motor. Fazer aceleração. Desaceleração. E controle de velocidade. Como é um equipamento eletrônico. A gente consegue fazer. Tem proteção de motor. Consegue monitorar a tensão. Corrente. A potência que o motor. Está fornecendo. E se essa. Corrente. Ultrapassar algum limite. Ele faz um desarme. Eletrônico. De proteção. A parte de comando. Aqui nós temos. Bones de comandos também. Onde a gente consegue fazer. Através de sinais digitais. Chaves. Ou através de relês. A gente consegue ligar o inversor. Que vai ligar o motor. Inverter a rotação. Conseguimos também aqui fazer. Duas ou três. Quatro. Oito velocidades. Dependendo do tipo de inversor. Através de sinais digitais. E também. Conseguimos aqui fazer. Aceleração. Desaceleração do motor também. Ou com potenciômetro. Então aqui só tem cinco pinos. Que é. Praticamente foi o que a gente utilizou. Mas nesse. Inversor a gente tem doze. Bones. Onde tem sinais digitais. Sinais analógicos. E sair da relê. De comando. Para sinalizar alguma falha. Ou alguma informação para o CLP. Ou na máquina que ele está instalado. E aqui nós temos. Temos a parte de programação. De parametrização. Através de uma tela. De uma IHM. A gente consegue. Fornecer informações para o inversor. De qual forma ele vai trabalhar. Se ele vai trabalhar. Frequência máxima. Frequência mínima. Tempo de aceleração. Tempo de desaceleração. Se ele vai ser operado através. Ligado ou desligado. Através da IHM. Ou através de comandos remotos. Então o inversor também é versátil. Se adapta a vários equipamentos. Vários processos industriais. Porque ele tem essa versatilidade. Que ele é versátil. Então ele consegue. Através de parametrizações. A melhor configuração possível. Então na nossa aplicação. Quando apertar o botão de liga. O CLP vai processar uma lógica. E vai ligar o relé 1. Esse relé. Vai acionar um contato. E esse contato. Vai fazer a função aqui de. Liga e desliga do inversor. Ele vai e liga. E desliga o inversor. Numa frequência. Que a gente já. Pé determinou. Então ele vai ligar. E desligar o motor. E esse motor. Vai estar acoplado. Através de um redutor. Na correia. Para fazer a correia. Posicionar os recipientes. Em sentido. Ao cilindro pneumático. Já na parte pneumática. Nós temos aqui. Um comando elétrico. Através do acionamento. De uma solenoide. Então aqui nós temos. Uma válvula direcional. A função dessa válvula direcional. É fazer. O recuo. Ou avanço desse cilindro. Através de um comando elétrico. Então o relé 2. Que nós temos ali. Na saída do CLP. Aquele relé azul. Ele vai dar o contato. Nessa solenoide. E essa solenoide. Vai trocar. O posicionamento. Dessa. Dessa válvula. Onde em vez de fazer. O retorno. Vai fazer o avanço. Então. Não acionado. O cilindro está retornado. Com a solenoide acionada. Através do relé 2. Ele vai fazer o avanço. Nós temos aqui também. Uma reguladora de fluxo. Que a gente consegue. Regular o avanço. Desse cilindro. Para ele não fazer um avanço. Tão rápido. Então a gente consegue fazer. Essa regulagem. E nós podemos ver aqui. O cilindro aqui na. A peça física. Então aqui nós temos o cilindro. Nós temos duas entradas de ar. Se eu entrar o ar aqui. Nessa parte de baixo. Ele vai fazer o retorno. E se eu colocar o ar aqui. Na parte superior. Ele vai fazer o avanço. E aqui nós temos a nossa. Reguladora de fluxo. Para regular. A descida do cilindro. E fazer um retorno rápido. Para ele não dar um. Soco em cima da tampa. Para você fazer um acionamento. Mais suave. E. Quem faz o direcionamento. Do avanço. Do retorno desse cilindro. Seria uma válvula. Desse tipo. Uma válvula direcional. Onde eu tenho aqui. Uma bobina elétrica. E aqui. O que vai fazer o avanço. Ou retorno do cilindro. Através do direcionamento. Do ar comprimido. Ou o ar vai em uma via. Ou em outra via. Fazendo o avanço. E o retorno. Então. Essa parte pneumática. Aqui nós estamos trabalhando. Com cilindro. Então é muito utilizado. Em vários processos industriais. Então agora. Para a gente ver. Todo esse contexto. De uma forma mais prática. Vamos agora. Acompanhar em bancada. Vamos lá então. Pessoal. Estamos aqui então. Com a bancada instalada. E eu vou falar com vocês aqui. Todas as partes. Que compõem esse sistema. Então nós temos aqui. Primeiramente. O motor. Que é responsável. Pela força mecânica. De movimentação da correia. Esse motor. Ele é controlado. Ele é acionado. Através do inversor de frequência. O inversor de frequência. É comandado. Através do CLP. Que detém toda a lógica da máquina. Através de botões. Sensores. E o CLP. Foi programado. Através do computador. Então aqui nós temos um programa. Que foi realizado. Em linguagem ladder. Esse programa. Através de um cabo. De programação. É transferido. Da memória do computador. Esse programa para o CLP. E através desse programa. Que já está aqui na memória do CLP. É obtido o funcionamento. Dessa seladora de tampa. Que a gente viu anteriormente. Nós temos aqui. A parte pneumática. Na verdade. Essa conexão. Ela vai ser ligada. No ar comprimido. Aqui nessa. Na nossa apresentação. A gente não vai ligar. O ar comprimido. Tá? Mas a gente vai fazer todas as simulações possíveis. Nós temos aqui. Os dois relês. Responsável. Um vai ser responsável. Pelo acionamento do motor. O outro relê. Vai ser responsável. Pelo acionamento da válvula. Que vai acionar o cilindro pneumático. Temos aqui. O sensor. Óptico. Que vai fazer a detecção. Do recipiente. E através dessa maleta. Dessa bancada didática. Nós vamos dar. O start no processo. A gente vai ligar. Desligar. Acionar o sensor. E verificar o acionamento do motor. Através do inversor de frequência. Depois nós falaremos. Depois nós falaremos. É de cada etapa. Separada. Vamos falar um pouquinho do inversor. Um pouquinho do. Vamos falar um pouquinho do CLP. E vamos falar um pouquinho do inversor. Sobre esse kit que aqui está montado. Mas vamos primeiro ver a aplicação. Eu vou apertar o botão de start. Onde eu vou apertar o botão para ligar o sistema. Percebam que o motor entrou em funcionamento. Ou seja. A correia está ligada. Está posicionando o recipiente. Para o acionamento do cilindro. Ao recipiente chegar na frente do sensor. Ele vai fazer a parada da correia. O acionamento do cilindro. E o retorno. Ao cilindro retornar. O motor liga novamente. Então o recipiente vai sair. Da frente do sensor. E vai chegar um novo recipiente. Ao acionar o recipiente. Desligou o motor. Imaginamos que o recipiente está na frente do sensor ainda. O sensor vai avançar. Através desse relé. Que acionou essa válvula. Ou essa bobina. Esse solenoide. Após a contagem de um tempo. Vai desligar o relé. Desligar o solenoide. Fazer o retorno do cilindro. E ligar o motor novamente. E esse processo se repete de forma contínua. Até apertar o botão de desliga. Ou emergência da máquina. Então o processo é simples. Nós temos o CLP. Onde a gente fez um programa. De controle dessa aplicação. O CLP aciona um relé. Responsável pelo comando no inversor de frequência. Temos um relé acionado através do CLP. Para o controle dessa bobina. Dessa válvula. Onde vai acionar o cilindro pneumático. Para fazer a selagem. Dessa tampa. Então agora nós vamos ver. Falar um pouquinho sobre essa bancada do CLP. Em inversor. Para entender um pouquinho melhor dessas aplicações. Vem comigo. Pessoal, então temos aqui essa bancada do CLP. Então eu vou explicar um pouquinho melhor aqui na prática. O que a gente viu anteriormente lá no quadro. Temos aqui então o CLP. Que é o controlador lógico programável. Esse CLP possui 40 pontos. Onde nós temos pontos de entrada e pontos de saída. É 26 pontos. Ou seja, 24 pontos de entrada e 16 pontos de saída. Então aqui seria o CLP com sinais digitais. Aqui nós temos dois modos analógicos. Para nós ligarmos sinais de sensores. Ou aqui para a gente controlar alguma variável. Algum componente de forma analógica. Uma abertura de uma válvula. Ou até mesmo a velocidade do inversor através desse módulo. Temos aqui chaves. Que fazem a simulação de sinais digitais. Então podemos simular botões. Ou até mesmo sensores. Temos aqui um botão de emergência na bancada. Temos uma interface que é uma IHM. Interface Homem Máquina. Temos alimentação. E cabo de programação. Aqui nós temos o recurso de nós conseguir ligar dispositivos externos. Como aqui foi realizado. Então aqui através desses conectores. A gente ligou o relé. Ligamos a bobina. Podemos levar esse equipamento para um laboratório de acionamentos elétricos. Ligar contatores. Partidas de motores. Entre outros acionamentos. Então essa bancada aqui é móvel. Ela não fica estática nesse laboratório. Então a gente pode levar esse equipamento. Lá para um laboratório de pneumática. E fazer essas simulações na prática. Com ar comprimido. Bom pessoal. Vamos falar um pouquinho agora sobre o inversor de frequência. Então o inversor de frequência aqui. Ele está alimentado. É numa rede monofásica. E a saída dele. Então aqui está os dois fios. Passa pelo disjuntor bipolar. Alimenta aqui em duas fases. E a saída. Três fases. Que está indo para o motor. Então o motor está ligado em 220 trifásico. Entra 220 monofásico. E sai 220 trifásico. Mas depende do modelo do inversor. Tem o inversor que é alimentado em 380 trifásico. E saída trifásico em 380 também. Aqui nós temos os bornes de comando. Então nós temos chaves no caso. Então esses bornes aqui estão ligados nas chaves. Potenciômetro e sinalização. Então nós podemos operar aqui no modo remoto. E no modo local. Se a gente estiver no modo remoto. A gente vai operar pelas chaves. Então a gente pode fazer o acionamento do motor. Podemos fazer a reversão do giro. E podemos controlar a sua velocidade. Na nossa configuração do selador automático de tampas. A gente estava trabalhando no modelo remoto. E esse liga e desliga. Ao invés de eu acionar a chave. Era o relé acionado pelo CLP. Que estava fazendo essa movimentação. Então aqui nós temos chaves. Onde eu posso ligar o motor. Inverter o giro. Trocar velocidade. E outras configurações. Que a gente encontra. No manual do equipamento. Então todos esses detalhes. A gente sempre tem que observar. O manual. No manual. Tem toda a parametrização possível. E toda a orientação de equipamento. Então. A gente que trabalha. A gente que trabalha na área elétrica. Na área mecânica. Então é sempre bom a gente acompanhar os manuais. Para verificar o correto funcionamento dos equipamentos. Podemos trabalhar aqui também no modo local. E a gente liga através da EHM. Agora nesse caso. E a gente também faz o aceleração e desaceleração. Ou até mesmo a reversão do giro através da EHM. Então trabalhamos de forma remota através de chaves. Modo local através da EHM. E na EHM a gente consegue também trocar as funções. Os parâmetros de configurações do inversor de frequência. Temos aqui alguns bornes. Para a gente conseguir fazer ligações externas também. Então ao invés de eu ligar o fio aqui. Eu ligo aqui no borne. Então. O comando que está sendo feito. Então eu ligo aqui no borne. E os comandos que está sendo feito. Eu estou juntando. O fio 5 com o pino 1. Então o pino 1 é que vai dar. O start do equipamento. E ali nós temos o motor. Que é uma máquina que transforma energia elétrica em energia mecânica. Que está sendo acoplado bem possível no redutor. Onde vai dar a força mecânica. Para tocar a correia e os equipamentos. E aqui nós temos a parte pneumática. Como eu falei. Cilindros acionados por válvulas. Direcionais. Através de acionamento elétrico. Por solenoide. Pessoal. Então a gente conseguiu. Através dessa simples aplicação. Com o cilador automático de tampa. Vê aí as partes que compõem a indústria. Parte mecânica. Elétrica. Pneumática. Hidráulica. Aqui nós trabalhamos com a parte. De demonstração. Parte pneumática. E parte de controle lógico e programável. Então nós temos o programa do CLP. Feito num software. Descarregado na memória do CLP. O CLP vai executar todo o funcionamento da máquina. Como a gente já viu. Através do seu processamento. O CLP vai ligar o inversor. O inversor vai ligar o motor. E através de sensores. Vai ser feito o acionamento desses. Acionamento pneumático. Então. Espero que vocês tenham compreendido um pouco. Sobre a automação industrial. Eu me despeço de vocês aqui. E quer saber mais. Vem ser Satic. 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 Vem ser Satic.